E nesta quinta, o presidente Lula participou da assinatura de um acordo com a Prefeitura do Rio para levar os voos do aeroporto Santos Dumont para o Galeão. Durante o evento, o presidente Lula criticou a polícia militar fluminense pela morte do menino de 13 anos, baleado em uma comunidade carioca. Lula prometeu combater o crime organizado e destacou que o jovem foi morto por um policial que não recebeu treinamento adequado. Nós precisamos criar condições da polícia ser eficaz, da polícia ser pronta para combater o crime, mas ao mesmo tempo, essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua. Tiago Menezes Flauzino foi baleado e morto no bairro Cidade de Deus no começo da semana, quando passeava de moto com um amigo. A família do garoto acusa os policiais militares pelos disparos e diz que os agentes adulteraram a cena do crime. A visita do presidente também pôs fim ao impasse dos aeroportos do Rio de Janeiro. Uma portaria definiu a transferência de voos do Santos Dumont para o Galeão a partir de janeiro do ano que vem. O objetivo é acabar com o esvaziamento do aeroporto internacional Tom Jobim, que opera atualmente com apenas 20% da sua capacidade.